Salve galera, voltando com mais um vídeo pra vocês, galera, e quem apareceu lá no CT esses dias foi o Moisés Mutante, galera, muita gente já conhece ele, ele que já passou por outras empresas, né, como o caso da Integral Médica e da Dragon Pharma, e ele já fez alguns conteúdos pra internet, inclusive eu achei vídeos exclusivos, galera, que eu vou deixar pra vocês aqui, do Moisés Mutante na época em que ele treinava em casa, galera, mas antes, eu queria dizer pra vocês o seguinte, galera, ele passou aí no CT, e a passagem dele no CT rendeu muitos comentários, na internet, eu vou deixar alguns comentários pra vocês passando aí, da galera pedindo pro Renato ajudar esse cara, muita gente curtiu a passagem do Moisés, ele não tem uma situação muito boa, né, ele acabou que perdeu o patrocínio depois que se tornou profissional, e acabou que a galera se comoveu com essa história, muita gente querendo fazer vaquinha nos comentários, outras pessoas pedindo pra que o Renato Cariani pudesse dar essa força e trazer o Moisés Mutante pra Maxitânio, isso aí foi um pedido meio que geral da galera, e é os comentários que vocês estão vendo aí na tela agora, já deixa a tua opinião aqui embaixo, galera, vocês acham que o Moisés Mutante merecia um patrocínio da Maxitânio, deixa a tua opinião aí embaixo, e claro, ajuda a nós, se inscreve no canal, galera, e eu trouxe vídeo exclusivos pra vocês, de quando o Moisés Mutante treinava em casa, isso mesmo, boa parte do físico do Moisés Mutante foi lapidado no quintal de casa, quando ele treinava ali com peso de concreto, alguns aparelhos improvisados, e eu vou deixar pra vocês um take aí, pra vocês darem um liga em como era o estilo do Moisés treinando em casa. Tchau, tchau, tchau. E foi essa história do Moisés que conquistou a galera e que tá fazendo com que toda a galera nos comentários deste vídeo lá no Renato Cariani, cobrem e cobrem demais o Cariani em ajudar o Moisés, ele que tá apontando o ombro aí, porque ele tá com a lesãozinha no ombro, galera, e ele tem uma característica bem importante no físico dele, que é os ombros bem grande, e lá na frente, vou botar um take pra vocês aí do Moisés posando, pra vocês verem a dificuldade e a força que ele tem que fazer pra pousar, mas eu encontrei outros comentários bem interessantes que eu vou deixar passando pra vocês aí, pra que vocês vejam o quanto a galera tá preocupada com o Moisés e o quanto a galera se incomoda por alguma outra empresa não ter dado uma oportunidade melhor ao Moisés desde antigamente. Lembrando mais uma vez que o Moisés já foi atleta da Integral Médica do time Darkness, já foi também atleta da Dragon Farm, mas parece que esses patrocínios não renderam, né? O Moisés que se tornou profissional, ele hoje é atleta profissional e não se encontra com patrocínio algum, e voltou a aparecer aí nas mídias sociais, especialmente nesse vídeo lá no canal do Renato Cariani. A gente sabe que patrocínio não é uma coisa muito fácil, né galera? Muita gente procura hoje em dia, e o Moisés tem se mostrado um cara bem necessitado. Pelos comentários, muita gente está acreditando que provavelmente o Renato Cariani vai desenvolver mais alguns vídeos com o Moisés, inclusive o Renato Cariani deixou um convite pro Moisés retornar ao CT junto à sua esposa, e isso talvez seja uma jogada até que o Moisés seja apresentado pela Max Titani. Mas galera, eu queria saber de vocês, cara. Vocês acham que o Moisés merece essa chance, esse patrocínio pra tentar mudar de vida, e tentar fazer com que esse mutante retorne aos palcos? O Moisés, como vocês podem ver pelo vídeo, ele tem uma genética muito boa, e eu tenho mais um take exclusivo do Moisés aqui, quando ele era bem jovem, esse vídeo tem 9 anos, o Moisés mostrando sua braçaria 9 anos atrás. Dá um confere aí pra vocês verem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pra que fizesse toda a cobertura de uma preparação, se tu quer que a Max ajude o Moisés, deixa teu comentário aí embaixo fortalecendo. Vamos movimentar a internet pra que a Max e o Renato Cariani possam ajudar o Moisés Mutante, esse cara que tanto precisa e tanto representa o esporte no Brasil. Então galera, se de alguma forma a história do Moisés Mutante te motiva, tu curte o trabalho dele, curte a motivação que ele passa e tu quer ver de volta aí o Moisés competindo nos palcos Brasil afora, vamos fazer aquela velha pressão aqui nos comentários e pra isso vocês precisam aumentar a relevância desse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, claro, deixando um like maroto galera e vamos espancar galera. Espanca de comentário aí embaixo pra que a gente faça pressão pra que o Renato Cariani e a Maxitânio percebam que o público quer que a empresa Maxitânio dê mais uma chance ao Moisés Mutante que é uma grande representatividade e que os fãs adoram ver esse cara. Se você quer que a Maxitânio cubra mais uma preparação e dê uma nova oportunidade ao Moisés Mutante, estrala no like e pancada, pancada nos comentários aqui embaixo. Então é isso galera, o vídeo vai finalizando por aqui, não esquece de chamar toda a rapaziada pra comentar aqui embaixo, vou deixar um take do Moisés treinando 9 anos atrás pra que vocês vejam o potencial desse cara. Envie esse vídeo aqui pros seus grupos de Facebook, WhatsApp, chama os amigos e vamos bombardear de comentário aqui pra que o pessoal perceba que a gente quer ver de volta toda a história do Moisés Mutante, dessa vez contada pelo grande Renato Cariani no canal da Maxitânio e no canal Renato Cariani. Mauricião vai estar ligado, Renato Cariani e a Maxitânio vai perceber os comentários de vocês, então basta todo mundo lotar os comentários aqui. Beleza rapaziada? Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto, valeu, falou. Não sai sem deixar o comentário não, vamos pressionar tudo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho